Eu queria falar pra vocês de uma rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max 128GB, douradão O que eu tô fazendo lá no Instagram é pela... Pela Loteria Federal, tudo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós, comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max 20.000 geração, por apenas R$25 Só pelo lugar que eu tô, vocês já devem imaginar, né? Belarina Show A Weaver lá tá carregada e tá lá comendo uma marmita lá Em vez de ir embora Fica ali comendo uma marmita, é marmita, marmita Cê tá doido Vai embora, moço Vai embora Vai comer em casa Vai apanhar da mulher, hein? Vai apanhar da mulher Acho que não Boa, era um presentão, né? É, 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 é burro, cara Tu é doido Daí... Tô esperando aqui pra ganhar, ó O Daniel tá ali na frente também E... Muita gente pediu o vídeo de... De amarrando, né? Como que se amarra ali, coisarada Hoje eu vou tentar fazer, ó Fui falar no Daniel Ligado pra ele Tomara se ligue pra mim também Daí, muita gente pediu o vídeo de amarrando o caminhão ali Como que se amarra, coisarada Hoje eu vou tentar fazer o vídeo ali Vou meter a roupa lá na cabeça Eu vou tentar fazer o vídeozinho ali Fazer uma amarração meio a basquinha ali Pra não demorar muito, né? Porque se não demora demais O vídeo fica muito grande Daí não vai, coisarada Mas vamos tentar ali fazer uma amarraçãozinha Filezinha ali E rápido, porque eu queria ver se eu lavar o caminhão hoje Eu ia lavar Vamos ver se vai dar certo Tomara que dê Porque tá sujo demais o caminhão Meu Deus do céu Tá muito sujo Cê tá doido Ó, Daniel O herói Só esperar eles me ligarem também Tchau, obrigado Aí, ó Os flequinhos tão comendo sorte, ó Ó, cara Eu sou teu fã, cara Olha aqui, véi Eu sou teu fã, cara É Eu sou o melhor empilhadista Que tem aqui, empilhadeiro Sei lá como é que fala Empilhadeirista Sei lá Tu agiliza, cara Tu desenrola Ai, ó lá O Fernando lá nervoso também, ó Estão nervosos aí vocês, né? Hã? Tra... Trabalhar ninguém quer, né? Tua louça O Daniel tá puto comigo Que eu dei a discreta nele Legal, presentinho aí, ó Carguinha de palete Cê tá doido A chileza, a chileza Que tem o paletezinho pra descarregar everything depois de ver Tira Tira kalo nada Tira 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 Tranquil Tira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá bom 2x Ficar demais Ficar demais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL